Na semana passada, o Atlético foi ao Triângulo Mineiro enfrentar o Uberlândia, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Mineiro Cicobi 2018. E o Galo voltou de lá com três pontos na bagagem, vitória por 2 a 0. E o melhor jogador em campo foi a Dilson. O volante foi eleito por você, torcedor, que participou da votação em nossas redes sociais. O jogador agradece o carinho da massa. Bom, eu certamente fico muito feliz, quero agradecer toda a massa que votou por mim. Realmente nunca tenho essa pretensão de ser o melhor em campo, procuro sempre dar regularidade, segurança para o time. Então eu fico muito contente realmente, primeiro, claro, pela vitória, que era importante. Fazer parte da nossa programação para poder preparar o pessoal que vem jogando para quarta-feira. Então a expectativa é boa, a preparação também está muito boa. E bom, espero fazer novamente mais uma boa partida e principalmente vencer. E não se esqueça, após cada vitória do Atlético, você pode escolher o melhor jogador em campo, participando das votações em nossas redes sociais. Fique ligado! 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 Fique ligado!